Eu te ensolar, fica com você, como sonha, conta com mim E eu, e não o teu O meu amor, vira um brinquedo pra si Põe na minha boca o meu, ouve ser que irá o ferro Depois vem de mansinho, quer emagradar Falando palavras bonitas pra me gostar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor, vira um brinquedo pra si Põe na minha boca o meu, ouve ser que irá o ferro Depois vem de mansinho, quer emagradar Falando palavras bonitas pra me gostar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor, vira um brinquedo pra me gostar O meu amor, vira um brinquedo pra me gostar Obrigado 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal